Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fazendo aquele vídeo de todas as promoções que rolam no AliExpress, eu sempre trago aqui pra vocês, que é uma maneira legal de passar pra vocês a minha visão sobre as ofertas que estão rolando e também mostrar pra vocês algumas oportunidades que essas ofertas podem proporcionar. Antes de entrar no tema da promoção, eu acho que é muito válido conversar com vocês aqui sobre o cenário atual em relação às importações, tá? O que está acontecendo? O governo federal está se posicionando em relação a taxar encomendas abaixo de 50 dólares. Uma coisa que todo mundo precisa entender, essa é a lei e sempre foi a lei. Eles não mudaram a lei. O que eles estão fazendo é aplicando a lei da forma como ela deveria ser. Eu não acho que isso é justo, pelo contrário, eu acho que isso é péssimo, porque hoje nós temos o AliExpress como uma fonte de suprimentos baratos, de qualidade e também a disponibilidade de produtos que não existem em oferta aqui no Brasil, né? Todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje não existem correlacionados ou equivalentes aqui no Brasil. Então, por mais que você fale, putz, eu não quero importar do AliExpress. Então, assim, muitas vezes você precisaria pagar 4, 5, 6, 7, 10 vezes a mais num produto equivalente. Outra coisa, até agora eu não tive compras taxadas, tá? Eu recebi compra essa semana, eu fiz outras compras e eu vou comprar e continuar comprando até o momento que eu falar realmente não está valendo a pena, tá? Mas o cenário atual ainda permite e acredito que vai permitir por muito tempo fazer compra na AliExpress. Não é por causa do imposto que vai inviabilizar, tá? Essa é a minha opinião. Primeiro porque, como eu falei, tem muitos produtos que você não vai ter opção, você não vai encontrar aqui. Nem toda vez você vai ser taxado e nem toda vez a taxa vai ser alta, né? Um colega meu essa semana foi taxado em uma lente. Só que o que que acontece? O governo federal, ele taxa em cima do valor declarado. E a lente estava declarada em 7 dólares. Então, ele pagou, se eu não me engano, 37 reais de taxa, que era 60% da conversão dos 7 dólares pra cá. Então, assim, não serão todas as vezes que você vai ser taxado, independente do que o governo disser. A gente recebe mais de 500 mil encomendas por dia no Brasil. Então, dificilmente você vai ser taxado todas as vezes. E segundo, que muitas vezes você não vai ter opção, né? Às vezes você quer um microfone da Fifine, você quer um teclado da Apple Maker, você não vai ter aqui no Brasil. Nem equivalente e nem pagando mais caro você vai ter equivalente. Mas enfim, eu vou continuar comprando na AliExpress. Inclusive, amanhã eu vou comprar a lente da minha câmera. Eu já comprei a câmera, ela deve chegar essa semana. E eu vou comprar a lente também. E se eu for taxado, eu vou vir aqui, vou falar quanto foi, como é que foi. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu vou continuar comprando. Agora, bora falar das promoções. Como que vai funcionar as promoções de amanhã? Vai ter um evento chamado Partiu Aventura. Não sei de onde a AliExpress tira esses nomes. Mas basicamente vai funcionar assim. A cada 100 reais gastos, você tem 10 reais de desconto. E também tem os cupons que vão rolar, que é a Aventura20, que vai te dar 20 reais de desconto em compras acima de 150 reais. Aventura30, que vai te dar 30 reais de desconto acima de 260 reais. E o cupom Aventura65, que vai te dar 65 reais de desconto em compras acima de 600 reais, que inclusive é o que eu vou usar amanhã. Além disso, além do cupom e dos 10 off a cada 100, também existe a promoção. Os produtos também estarão mais baratos. Não são todos, mas ainda assim alguns produtos, além de tudo isso, vão estar mais baratos. Eu separei três categorias só, mas eu vou deixar o link de outras coisas aí na descrição. Então não esquece de conferir a descrição, porque eu vou deixar um monte de oferta. E eu vou começar aqui pelos mouses, tá? Da Armo Shark M3, que é o mouse que eu estou usando, que é fantástico. Ele vai estar por 227 na loja, com 10 reais de desconto a cada 100, ou seja, menos 20, mais o cupom Aventura20. Então ele vai sair aí mais ou menos por 187 reais amanhã. E cara, é maravilhoso por esse preço. 187 reais nesse mouse, tá muito mais do que bem pago. A gente não encontra nada parecido com isso aqui no Brasil. Também separei aqui o N3, que é irmão dele, que vai estar por 248. Também vai ser 10 reais off a cada 100, mais o cupom Aventura20. Ele vai sair aí mais ou menos por 208 reais. E também o AriaXD7, que vai estar por 377. E mesma lógica, a gente vai aplicar o cupom Aventura30, que vai dar 30 reais de desconto. E também vai ter 30 reais off, então vai sair aí por 317 o AriaXD7, tá? Os mouse vão estar com preço bom. Os teclados também separei três aqui, que vão estar em promoção. Apple Maker TH80 vai sair por 495, com 40 de desconto a cada 100 off. Mais o cupom Aventura30, vai sair aí na faixa de 425 reais. Apple Maker EK68 vai estar com preço muito bom, 451. Menos 40 off, menos cupom Aventura30. Vai sair na faixa de 381 reais. Esse teclado é fantástico por essa faixa de preço. Também separei aqui o RK61, que vai sair por 249, menos 20, menos cupom Aventura20. Também vai estar com preço fantástico ali na faixa de 180 e poucos reais. Microfone também, que é um ponto altíssimo do AliExpress. Fifine K688 vai estar por 388 reais. Vai sair por 388, mais o cupom Aventura. Menos o cupom Aventura30, menos 10 off a cada 100. Fifine A8 também vai sair por 261, menos o cupom Aventura30, menos 10 off a cada 100. Vai sair por uns 190 reais, preço fantástico também. E esse aqui é o meu microfone, tá? Ele é bem mais caro do que os microfones que eu mostrei antes. Mas esse microfone é excelente. Ele talvez seja o melhor microfone que você pode comprar na AliExpress. E vai estar aí com preço também muito bom, de 860. Só que como passa dos 600, a gente pode usar o cupom Aventura65. E também vai ter 40 off e ele vai sair na faixa de 750 reais. E esse microfone é muito bom e com certeza por 750 reais vale a pena, tá? Bom, o que eu tenho pra dizer aqui é o seguinte. Esse vídeo é bem objetivo, é mais ou menos pra passar a informação de como vai funcionar a promoção. E dar aqui algumas sugestões. Deixei tudo na descrição, tem um monte de outras ofertas além dessas que eu mostrei aqui no vídeo. Mas infelizmente estamos aí com o governo tentando prejudicar a galera que quer comprar mais barato. Infelizmente a gente mora num país que não tem... Você não tem como competir com o custo de vida, né? Por mais que você ganhe muito dinheiro, dificilmente você consegue comprar coisas aqui no Brasil. Porque são muito caras, muito caras mesmo. Não resta outra maneira se não continuar comprando e ver como serão os próximos meses, tá? Eu vou acompanhar isso de perto, eu tenho acompanhado sempre. Eu faço compras no AliExpress praticamente todas as semanas. Principalmente pra medir agora como que tá essa fiscalização, se tá muito ruim, se tá bom. Eu vou deixar vocês atualizados. Aproveita, dá um pulo lá no meu Instagram pra acompanhar os stories. Porque sempre eu posto as atualizações disso, né? Conforme minhas compras vão chegando. Então se você tem interesse em acompanhar esse tema mais de perto, me segue lá no Instagram. Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Deixa um like se for possível. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.